É interessante como que a mente condicionada, ela é sempre medição, ela é sempre comparação, ela é sempre imaginação. Então, ela diz assim, eu nunca tive a experiência transpessoal, porque ela compara aquilo que ela está ouvindo de alguém se reportando a uma experiência transpessoal, e como ela não viu nada parecido com aquilo, e ela acha que o transpessoal é um ponto fixo, ela diz, eu nunca tive uma experiência transpessoal. Ora, o que está ocorrendo com você aí já é uma experiência transpessoal. A partir do momento que você já está vendo claramente que você não é isso da sociedade, que você não é seu corpo, que você não é o seu pensamento, se você está vendo sentido e não como um cálculo intelectual, isso está sendo sentido, eu realmente não sou isso, já é uma manifestação do transpessoal, apesar de estar ainda no observador, já não está mais no pessoal. A pessoalidade está caindo através desse movimento aí, em que está instalando algo além do pessoal, que já transpassa o pessoal, que é o observador, que já é esse observador, já trazendo essa lógica, essa lucidez, essa racionalidade, que vai dando essa instantaneidade de percepção do falso, e que vai ficando uma evidência de que aquilo é falso, apesar de você não saber ainda o que é o real, o que é o transpessoal, o que é essa dimensão sem tempo e espaço. Mas perceba que até ouvir isso, uma dimensão sem tempo e espaço, já não vai causando o mal-estar que causa quando alguém está 100% identificado com a pessoalidade. O observador já começa a olhar ali e falar assim, apesar de eu não ter vivido isso, isso soa como algo muito verdadeiro em mim. Agora, a partir do momento que há uma ocorrência, você mesmo já colocou essa vivência que você teve de estar deitado lá, e olhou para o céu lá e parecia que você estava ouvindo o que o pássaro estava cantando lá na altura quase dos aviões lá em cruzeiro. Então, isso já são manifestações. Então, não pode codificar, a experiência transpessoal é isso aqui. Ela não se limita à imaginação do observador, à medição do observador. Ela não é condicionada a nada do observador ou da pessoalidade. Essa própria observação silenciosa, sensível, passiva e não reativa, ela já é algo transpessoal. Ela não é a plenitude da transpessoalidade, mas já está instalando o transpessoal aí. A partir do momento que você não está se identificando com tudo que você identifica, no pensamento, na memória, nesse movimento na ponte do tempo, memória, projeção, memória, projeção, que produz a emoção e a sensação corporal, quando você identifica tudo isso ocorrendo no seu corpo, mas não se identifica com isso e não mais reage a isso, Ora, essa reação, essa coisa que é da sociedade, ação e reação, está sendo transcendido já. Então, já está sendo uma manifestação transpessoal. Mas que o observador não consegue perceber isso por quê? Porque ele criou uma crença por ele mesmo. Ele idealizou o que é que deve ser a experiência transpessoal, segundo os relatos que eu ouvi de alguém dizendo que é uma experiência transpessoal. Então, como ele não teve nada disso e ele faz a medição de, não, eu não estou tendo uma vivência transpessoal. Mas o próprio observador, o próprio processo de maturação do observador já é a transpessoalidade retomando o lugar indevidamente ocupado por uma identificação ilusória com a pessoa. Olha, veja como essa questão no transpessoal vai se instalando. No início do observador, até antes de instalar o observador, você está junto e misturado com tudo o que está aí. Você está participando aí com a pessoalidade, com o sonho compartilhado da pessoalidade. Você está junto e misturado. Junto, misturado e separado de outras tribos, de outras clãs. Com o observador, quando ele se instala, ele é uma criançona, bobana. E ela sai brigando com tudo da pessoalidade. Ela sai reagindo, ela sai... Ela fica ácida, birrenta, melancólica, né, cara? Quer julgar tudo. Isso é parte ainda do forte impulso que ainda tem da pessoalidade nesse observador que ainda não está maduro. Mas conforme esse observador vai amadurecendo, e vai se afastando cada vez mais daquela pessoalidade, extremamente identificada com o input social, você vê que você já não reage mais às ambientações. você consegue perceber o jogo, você consegue perceber as situações, a grande maioria envolvida, 100% envolvida no sistema de crença particular de cada pessoalidade. É um sistema de crença, não interessa a particularidade, mas se está todo mundo dentro de um sistema de crença, você está desconstruindo esses sistemas de crença, inclusive a crença de que você tem que mostrar para o outro que ele está vivendo uma crença. Então, esse observador vai ficando cada vez mais maduro, cada vez mais em silêncio, e cada vez sentindo menos aquela necessidade que é da pessoalidade de ter sempre a razão, de ter sempre a última palavra, de ser validado, de ser acreditado, de ter que ser visto, de ter que ser bem recebido, de ter que ser notado. Então, vai sumindo tudo isso, você consegue estar nas ambientações sem se identificar nem pró e nem contra. Isso já é parte dessa transpessoalidade se instalando. E a gente não consegue perceber isso. que já não vibra nem, vamos colocar assim, positivamente e nem negativamente. Vai entrando um estrado de neutralidade. O neutralidade é que não tem a teatralidade do eu. O eu não está entrando na peça teatral. Daí que é a neutralidade. Você está saindo fora do teatro. Você está saindo fora do personagem. E está assistindo os personagens, percebendo que o personagem não sabe que ele é um personagem. Que ele está 100% identificado com o personagem e com o enredo do sonho social compartilhado. Cara, isso vai trazendo uma leveza. Isso já é parte da transpessoalidade. Retomando o espaço sem espaço, que é dela. Porque quem cria espaço é só a pessoa. Espaço é só referente à pessoa e observador. O transpessoal não tem espaço. É o espaço sem espaço onde tudo se manifesta. Então, isso aí vai instalando. Isso aqui vai instalando. Você vai percebendo uma neutralidade. Você vai tendo condição de estar em todos os lugares e percebendo o jogo. Percebendo o jogo. E cada vez menos, você tem necessidade de gritar do meio da plateia. Você fica só observando aí. Então, você citou o Matrix, me veio isso e eu coloquei aqui. Matrix é um sistema, Neil. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema que irão lutar para proteger. O que é Matrix? Nessa percepção do momento aqui. A Matrix é a identificação com a pessoalidade. É a identificação com a pessoalidade que faz você olhar um mundo externo e ver advogados, arquitetos, pessoas. Tudo que você começa a rotular, você começa a pontualizar, a setorizar. E na cena, mostra ainda a continuação com aquela mulher de vermelho. A identificação com esses personagens cria esses impulsos emotivos, reativos que são condicionados. Então, você está condicionado a mulher de vermelho, o olhar é quebrar o homem, quebrar o pescoço ali e seguir e ver a mulher de vermelho. Acompanhar aquilo. Aí ele falou, o que é isso aí? São seres sencientes. E quem é esse ser senciente? Do próprio ser que é? A não ser a própria pessoalidade ou o próprio observador. Então, essa cena deixa bem claro, mesmo como observador instalado, há essa recaída de identificação com as coisas que são no pessoal. E isso é o que ocorre quando você está dentro de uma ambientação e sai dessa observação passiva, não reativa, e começa a julgar a ambientação. Começa internamente. apesar de você já não estar mais se envolvendo e opinando, mas internamente está lá recaído o pessoal na forma de observador com todos os seus conceitos de certo e errado, de bom ou mal, de pessoal ou não pessoal, julgando a ambientação. Cai de novo no impulso emotivo reativo que apesar de não ser exteriorizado, está ali dentro, produzindo uma reação que causa uma inquietude, que causa uma impossibilidade de relação ali. E quanto mais vai amadurecendo esse observador, menos reativo ele se torna. Porque ele percebe de instantâneo toda tentativa de identificação com os impulsos emotivos reativos que partem da mecanicidade do fluxo não solicitado do imaginal sensorial condicionado. Porque esse observador vai deixando de lado tudo o que surge desse imaginal, porque ele percebe que isso não é dele. Isso é da estrutura pessoalizada, da estrutura culturizada, é da estrutura humanizada. E esse observador já passou por um processo de desmoralização, ou seja, de se desplugar da matrix, de se desplugar da moral pessoalizada, da moral que parte da cultura. Isso não significa ser imoral, é não ser reativo, é não ser nem participativo e nem reativo a essa moral, é simplesmente perceber, eu não sou isso, não tenho que fazer nada com relação a isso. Então, essa capacidade de identificar, sem se identificar com tudo isso, vai jogando ele no ponto, vai jogando o observador cada vez mais nesse necessário ponto de neutralidade neutralidade dele, que é o morrer de momento a momento, de impulso a impulso, por não estar identificando e não estar alimentando esses impulsos. Essa neutralidade, essa ausência do eu, que é fundamental para que se instale a retomada do transpessoal, pelo próprio transpessoal. e aí que é o mesmo